Tchim-tchim por tchim-tchim Por que a gente tosse? Ah, ninguém gosta de tossir. Só que tossir pode ser uma boa, porque é uma tentativa de colocar pra fora do nosso corpo alguma coisa que entrou ali sem ser convidada. Dentro da gente, em várias partes, temos uma camada melequenta chamada de muco. Esse muco serve pra muitas coisas. Inclusive, pra agarrar legal, qualquer penetra que tente entrar no nosso corpo, mesmo que ele seja bem pequenininho. Quando isso acontece, a área manda um zap pro cérebro, que responde convocando os músculos da região a se unirem pra tentar expulsar o invasor. E muitas vezes, a estratégia funciona legal. Até dá pra fabricar uma tosse quando a gente quer, mas muitas vezes é o corpo que decide. E aí a gente diz que ela é um reflexo, porque não temos controle sobre ela. A tosse é, na real, uma respirada funda, rápida e extra forte. Tão potente, aliás, que pode chegar bem a uns 80 km por hora. Existe tosse seca, que é quando o muco é pouco e está bem agarrado. E também existe tosse, digamos, mais molhada. A causa da tosse pode ser poeira, poluição, fumaça, o pólen das flores, comida ou líquido que erra a estrada do estômago e também alguns remédios e algumas doenças. Além disso, pode ser pouca ou muita tosse. Uma tossida aqui e ali é normal e até saudável, porque protege o nosso pulmão e o caminho que o aro usa para entrar e sair do nosso corpo. Mas se a tosse for demais da conta, se ela rolar toda hora e por semanas e semanas, aí é caso de ir ver um médico. O ExplicaTrix é feito pela Girino Produção de Conteúdo, com a direção de Fátima Mesquita e Maia Sangawa. No canal Saúde você pode ver Saber Comum, um programa de divulgação científica e educação à distância, produzido por instituições de ensino e pesquisa do Rio de Janeiro. Nessa temporada, dois cursos, Mudanças Climáticas e Democracia, Desigualdade e Direitos. São vídeo-aulas imperdíveis, onde professores renomados trazem reflexões sobre assuntos de seu interesse. Estreia dia 5 de outubro. Mudanças Climáticas. Terça e quinta, das 7h30 às 8h. Reprise no sábado, às 15h e 15h30. Democracia, Desigualdade e Direitos. Quarta e sexta, das 7h30 às 8h. Reprise domingo, às 11h e 11h30. No canal Saúde, você não pode perder. Canal Saúde, construindo cidadania. Acesse o nosso canal da Saúde, você não pode perder. Acesse o nosso canal da Saúde, você não pode perder. Você tá rindo à toa, rindo de rir, olha essa! Ai, ai! Bem-valando, Saruman, cantão! Oh, nossa! Que calorão! É mesmo! Mas até que eu gosto de calor! Calor é bom na praia! Ai, que delícia! Aquela água geladinha, as ondas batendo nas pedras... Hum, se a gente fosse numa cachoeira... Cachoeira! Que grande ideia! Então vamos! É! Já estou até ouvindo um barulho! Que refrescante! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! 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 Tchau, 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 tchau! Eu não sabia que você sabia onde tinha uma cachoeira aqui por perto? Eu não vou ficar falando de tudo que sei, fora essa. Mas eu também sei uma porção de coisas e vivo falando o que sei. É porque você é muito exibido. Eu não. Fico bem calado. Calado? Você! Fala mais que maritaca no coqueiro. Oh! Vamos parando por aqui que hoje eu não quero discussão. Ih, falou, velho. Não tá aqui quem falou. E agora você vem com esse jeitinho todo nhenhenhen. Que jeitinho, cara? E que história é essa de nhenhenhen? Estou inventando um jeito de falar. Quem sabe a moda pega? Num colégio interno, estudava uma turma de alunos que eram amigos há muito tempo. Clara, Ana, Pedro e Raul estudavam e brincavam de dia. E à noite, no dormitório, gostavam de contar histórias de terror até caírem no sono. Eram histórias de bruxas, vampiros e de casas mal-assombradas. Naquela semana, tiveram uma surpresa. Na aula de ciências, estavam estudando o corpo humano. De repente, a professora apareceu trazendo um grande esqueleto. Uau! Que esqueleto enorme! Disse Pedro. Parece até de verdade! Completou Clara. E é de verdade, disse a professora. Ele foi deixado aqui na escola há muitos anos com um bilhete, dizendo que poderíamos usá-lo para ensinar nossos alunos. O esqueleto, batizado de Joaquim, ficava lá no fundo da escola, no laboratório. Era uma casa antiga, cheia de objetos centenários e animais empalhados. Diziam que há muitos e muitos anos, antes do colégio ser construído, morava naquela casa um velho muito esquisito, que nunca era visto de dia. Mas de noite, perambulava pelos arredores da cidade com um guarda-chuva, mesmo que não estivesse chovendo. Chegou a semana de provas. A primeira era a prova de ciências. Os amigos Ana, Clara, Pedro e Raul estavam preocupados, porque ao invés de estudar, passaram os últimos dias lendo um grande livro de histórias de terror que acharam na biblioteca. E agora, pessoal? Não estudamos nada e a prova é amanhã, disse Ana. E o pior é que não vai cair nada sobre bruxarias e assombrações, senão a gente ia se dar bem. E lá se foram os quatro em direção ao laboratório. Saíram de fininho, porque era proibido aos alunos deixar o dormitório e ficar perambulando à noite pela escola. Desceram em silêncio, com lanternas para iluminar o caminho. Atravessaram o enorme jardim, que separava o prédio da escola do laboratório. Estava muito escuro e a maçaneta da porta estava emperrada. Empurraram com toda força, até que... A porta se abriu. Quando a porta se abriu, uma rajada de vento gelado sobre eles. Nossa, o que foi isso? Perguntou Clara. Que arrepio, disse Raul. E foram os quatro subindo a escadaria quando, de repente, uma coruja voou sobre suas cabeças com um pio agudo. Morcegos vieram também em sua direção. E lá embaixo, um enorme gato miava assustadoramente. Pedro gritou. Vamos dar o fora, pessoal. Os bichos empalhados estão nos atacando. Lá está o Joaquim. Vamos pegá-lo. Gritou Ana, enquanto corria para apanhar o esqueleto Joaquim. De repente, que susto, outra rajada de vento. Joaquim balançava seus ossos com o guarda-chuva pendurado na costela. Os quatro amigos nunca correram tanto. Atravessaram o jardim, foram para o dormitório e se enfiaram debaixo das cobertas. Será que tudo isso foi só imaginação das crianças de tanto ler histórias de terror? Ou será que... Será que o esqueleto Joaquim era o tal velho misterioso da casa mal-assombrada? Olá! Ah, amiguinhos. Ué, que silêncio. Fica quieto. Estamos meditando. Ah, desculpe. Achei que estava na hora de dar a minha adivinha de hoje. Fique quieto, cara. Meditação é a melhor coisa para o estresse. A meditação tem vários tipos. Essa daqui é a loja. Essa daqui é a Débora. E a peraí de camisa laranja é de madrinha. Mas só que o meu avô não está aqui. Aí depois eu coleciono bolinho para poder fazer pulseira e colar. Agora ele põe para o moço que corta o meu cabelo, que ele chama cálcio, que uma vez já corta o cabelo do meu pai. E aí depois eu corta o meu cabelo. E aí depois eu corta o meu cabelo. O cara não é quietivo quando o cabelo. E aí depois eu corta o meu cabelo. E estamos aqui, mandando um conselho aqui do lado que eu conheço alguém. Aqui é a Rose, e ela gosta do Cruzeiro, que não é meu time, e também ela... O seu time é bonito. Ô Rose, olhe para a câmera. Meu nome é Matheus. E meu nome é Carlos Eduardo. Nós mostramos para você a galeria Ovidor. É, espero que vocês tenham gostado. Tchau! Tchau! Mas não é possível, aqueles dois continuam meditando. Então vou falar aqui baixinho para vocês ouvirem. Quem sabe me dizer qual é o cúmulo da paciência? Qual é o cúmulo da paciência? Pensem que eu já volto! Rá! 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 Música Vamos passar a noite nessa mata, Jodoka! E acender uma fogueira pra espantar os animais selvagens! Ouvi dizer que essa montanha é cheia de lobos guará! Amanhã saímos em expedição! Quem sabe a gente não haça uma família inteira de lobos! Ok! Agora vamos fazer o nosso lanche! Ué! Cadê a cesta? Ih, Jodoka! Esqueci a nossa cesta de acampamento! Ah, se não dá pra brincar com você, Strubes! Esqueci o mais importante! Deixa de ser goloso, Jodoka! O mais importante eu trouxe! A lanterna! Os sacos de dormir! Ai, 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 ai! Vou morrer de fome até amanhã! Para de reclamar, Jodoka! Vou arrumar alguma coisa pra você comer! Olha, Jodoka! O que é isso? Que lindo! Uau! O que será? Eu nunca tinha visto isso! Surpresa! E então, amiguinhos? Estão gostando? Gostando de quê? Da neve! Ora essa! Neve? É! Da neve que mandei jogar sobre vocês! É de mentirinha! Mas por aqui é assim mesmo! Mas então, neve não é assim, não? Paro que não! Isso foi só para dar uma impressão! E aonde você arranjou toda essa neve de mentirinha, charada? Aham! Segredo! Mas eu vi mesmo para saber quem descobriu a resposta do enigma de hoje! Que enigma! Ah, não ouviram? É claro! Ficaram um tempão naquela meditação sem fim e perderam a charada! Mas tudo bem! Lá vai de novo! Quem sabe me dizer qual é o cúmulo da paciência? E aí, galera! Estamos começando mais uma parada de sucessos! Apresentando os maiores sucessos musicais da semana! E o sucesso de público e venda continua sendo o hit... Tango, balango! Tango, balango! Tango, balango! Saramengo, tengo! Focinho de fada, cara de monstrango! Tingo, balango! Saramengo, tengo! Tango, balango! Balango, tengo! Festa na segunda, aula no domingo! Tango, balango! Balango, tengo! Tongo, balango! Saramengo, tongo! Tango, balango! Balango, tengo! Cara de minhoca, mão de pendilongo Dango, balango, balango, dango Dango, balango, dango Dango, balango, saramungo, tungo Dango, balango, balango, dango A macacada grita, que música esquisita Dango, balango, dango Dango, balango, balango, dango Dango, balango Dango, balango, balango, dango Dango, balango, balango, dango E aí, pessoal? Aqui estou eu novamente, o Charada! E eu, opa! Cadê minha neve? Ah, agora sim! Então vamos lá! Quem sabe responder, qual é o cúmulo da paciência? Tempo! Já sei! O cúmulo da paciência é... Assistir a uma corrida de lesmas em câmera lenta! É só brincadeira! É só brincadeira! Agora eu vou explicar pra vocês o jogo que se chama Fregate São dois jogadores, cada um, e eu comparto os Fregadores Coloca os Fregadores na sua roupa, espalhados Aí você chama outra pessoa pra marcar pra você um tempo No tempo marcado, você fica tentando, você fica tentando tirar um Fregador do outro No final, quem ficar com mais Fregador, eu venço o jogo Olá, amigos! Aqui estou eu de novo, o Pavio! Trazendo pra vocês sempre uma boa dica Livros divertidos, interessantes, emocionantes e empolgantes Ai, os livros! Como eu adoro todos eles! E hoje eu trouxe pra você um livro especial Gira e Roda, da Adriana Mendonça É um livro diferente Uma história que possui várias formas para se contar Você pode percorrer as imagens e até inventar a história com suas palavras Deixe seu olhar e sua imaginação se aventurarem livremente pelas páginas de Gira e Roda Espero que você se divirta E eu vou dar um giro por aí Até a próxima! Lá vou eu! Uhul! Eu gosto mais de giro, ó! Entendeu? Aí eu giro, giro até ficar tanto Assombração Um pássaro Tô amido! Dando um sono. Engraçado. Eu também. É, eu tô me sentindo muito estranho. Ih, acho que tem gente olhando pra nós. Ah, me deixa quieto, cara. Acho que vou dormir. Acho mesmo que tem alguma coisa esquisita. O que é, então? Fala. Sei lá. É uma sensação esquisita aqui dentro. Dentro do quê? Dentro de mim. Parece que tem uma coisa aqui dentro que não me deixa ficar quieto. Ah, bobagem. Descansa. Não. É uma sensação estranha. Parece que tem uma coisa mexendo dentro de mim. Fazendo eu fazer o que eu estou fazendo. Ih, que cara estranho. Você não sente nada? Sentir, eu sinto. Pois é. Tem um tempão que eu estou sentindo isso. Não é todo dia, não. Tem dia que não sinto nada. Depois é aquela sensação. Aquela mexerção. Tem vez que é até engraçado. Faz cócegas. Então fica quieto. O que isso passa? Tá bom. Vou tentar ficar quieto. Trai um prazo de trigo, pra três trigo, trigo. Ei, Stroops. Você se lembra daquela vez que comemos casca de jabuticaba e sonhamos? Lembro sim. Olha só o que tenho aqui. Oba! Vamos comer a casca de jabuticaba. Ih, acho que tem gente olhando pra nós. Olhando como? Nessa escuridão. Vamos ficar quietos, cara. Acho que já vou começar a sonhar. Acho mesmo que tem alguma coisa esquisita. O que é essa coisa molenga aqui? Onde, onde? Que nojo! O que é isso, Joduca? Que melega! Será que não tem nenhuma luzinha por aí? Eu tinha uma caixa de fósforos no bolso. Ah! Ih, não está mais aqui. Olha lá, Joduca! Aquela porta! Vamos abrir logo! É aquela porta dos sonhos! Ih, ah, ih, ah! Nossa! Olha onde a gente veio parar! Que calma! Que legal nisso, Joduca! Agora um gelinho pro meu sangue! Que lugar esquisito é esse, Jodruz? Sei lá! Vamos andar? Acho que a gente já passou por aqui, Jodruz. Jodruz! Em toda história policial de sustento e mistério, alguém se desquaza para descobrir vistas. Tudo bem! É, eu achei essa correntinha de ouro aqui e eu tenho certeza que é do Vander Gleison, mas como ele tomou minha namorada, eu vou pegar elas por elas e eu não vou devolver, não! Ô, Jodruz! Eu não quero que mexer nesses dois, ô! Vamos nessa, Joduca! Perdi a noção do peito! Que menino esquecido lhe tá falando! Meu Deus! O que é isso? Olá, amiguinhos! Preparados para resolver mais uma charada? Relaxa, Jodruz! Vai dar tudo certo! Ah, é um horror! Se não fossem as flores, tudo seria sem graça! Se eu... O que é isso? Por que encontrei eu? Pra mim chega, Joduca! Transcrição e Legendas Pedro Negri